Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú. Itaú Personalité, Itaú Uniclass, Itaú Varejo liberando geral aberturas de conta por esse link. Meu link de indicação para vocês do Itaú Personalité, Uniclass e Varejo vem aprovando a galera do canal geral. É muita gente sendo aprovada sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal. Olá pessoal, hoje! Gente, eu já sou o cliente Itaú Personalité, no entanto, eu fui convidado para abrir uma nova conta do Itaú Personalité pelo meu próprio link. E aí eu fui aprovado perante o meu link de indicação que foi disponibilizado pelo Itaú Personalité. Baseado a isso, eu abri a segunda conta do Itaú Personalité, uma digital pela agência Sumaré em São Paulo e a outra digital por Sorocaba. E aí, quando eu finalizei a abertura da conta, indique seus amigos para vir para o Personalité. Foi aí que aconteceu a mágica. Muitos membros do canal, quando eu disponibilizei esse link, na data do dia 26 de setembro, os membros começaram a explosão de abertura de conta Personalité, Uniclass e outros varejo, infelizmente. No entanto, quando começou a explosão de abertura de contas Personalité, Uniclass, a galera pirou o cabeção porque foi aprovado o cartão Signature com um limite de R$ 5.000 a R$ 100.000, cartões Black com Flex de R$ 15.000 a R$ 40.000, cheque especial até R$ 20.000 e outras linhas de crédito foram aprovadas pelo Itaú Personalité, Uniclass e Varejo, tá certo? No varejo também foram alguns aprovados. Aprovaram o Clique Visa Platinum, outros aprovaram o Cartão Gold e Platinum Itaú, tá certo? Mas de antemão, chega aí mais uma vez a nova onda de liberações de cartões de crédito, abertura de conta Itaú Uniclass e Itaú Personalité. E este vídeo eu vou deixar pra vocês o link de indicação, caso vocês tenham aí também uma sorte de ser aprovado ao Personalité Uniclass. Isso se você tiver interesse de abrir uma conta Uniclass ou Personalité, lembrando que é 12 meses grátis, eles estão dando 12 meses grátis de mensalidade da conta do Itaú. No entanto, o cartão de crédito, caso você seja aprovado ao Signature, com pontos que a cada um dólar gasto equivale a um ponto e meio, você vai pagar a unidade do cartão. 12 parcelas de R$ 47,50 para o Visa Signature, tá certo? Já a abertura de conta Itaú Personalité são dois pacotes disponíveis. Você pode escolher um desses dois, veja. O pacote Multiconta Max, ele é R$ 86,80 e você terá 12 meses grátis. Ou, você pode também escolher o pacote Multiconta Plus, R$ 71,90 e 12 meses grátis. Lembrando que na conta, pacote Multiconta Max, você tem saques nacionais ilimitados, saques internacionais ilimitados e comunicação digital incluso, tá? Já a Conta Plus, você tem saques nacionais ilimitados, dois saques internacionais grátis e comunicação digital. No entanto, se aparecer para você, Itaú Signature 100 pontos é isento de anuidade para sempre. Já o Mastercard Black, você pode ficar livre da anuidade do cartão baseado aos investimentos. R$ 50 mil investido no Itaú Personalité ou Uniclass, isento de anuidade do cartão Black Puro Itaú Personalité ou Visa Infinite Itaú Puro Personalité. Já no Uniclass, investindo R$ 50 mil, isento de anuidade do Mastercard Black e Visa Infinite Uniclass. Lembrando que também você pode ser contemplado ao Visa Signature Uniclass também. Leandro, por que isso está acontecendo agora? Está acontecendo isso devido a essas ondas que os grandes bancos vêm fazendo para enfrentamento dos bancos digitais. Não é de hoje que nós estamos vendo a quantidade de clientes select abrindo conta digital. Não é de hoje que estamos vendo o pessoal do Bradesco Prime abrindo conta digital. Não é de hoje que estamos vendo o Safra avançando cada vez mais em seu pacote de contas alta renda. E estamos vendo os bancos digitais nascendo o segmento alta renda, que no caso, o Banco Inter tem o segmento Black alta renda do banco, onde tem aí os seus serviços de investimentos atrelados à conta. Onde você vê aí os investimentos voltados ao público Black do Banco Inter. Já o Banco C6 Bank tem um segmento também de alta renda voltado a este público, como o Mastercard Black, além de ter os seus agentes de investimentos voltados para este público também. Já o Safra, você vê a abertura de conta digital, inclusive, nas agências com o pacote de contas ilimitadas, liberando o cartão Visa e o Fint para o público de alta renda. Portanto, vocês estão vendo aí essas novas mexidas de mercado. E o Itaú Personal IT, que já liberou o cartão Black para o varejo ou para o Uniclass, onde o cliente pode solicitar o cartão Black diretamente no site pelo segmento Personal IT, agora chegou a vez da abertura de conta do Itaú. Se você for contemplado a este link, a tela vai ficar meia dourada para o Personal IT, meia cinza para o Uniclass e laranja para o varejo. Então, se na hora que você digitar o seu CPF, apareceu laranja e você não quer continuar a contratação, você pode desistir ali. Se você colocou o CPF e ficou cinza, então você terá o pacote Uniclass. E se você colocou o CPF e ficou douradinho, então você será um cliente Personal IT. Gente, neste momento, todos que foram liberados dia 26 pelo link, nenhum foi reprovado até agora. Todos foram aprovados no dia seguinte, tá? Então, eu vou dar alguns nomes para que vocês lembram e saibam quem eu estou falando. Foi aprovado a esposa do Daniel Harrison, que não conseguia de jeito algum abrir conta no Itaú. Tentou com o meu gerente, com o gerente do amigo, do colega, não conseguiam. E agora, pelo link, foi aprovada a Patrícia. Foi aprovado o Clove Juliano Júnior. É, vamos escolher uma agência aqui de Sorocaba, danadinho. É, Clóvis, né? Foi aprovada a Vanessa, do Rio de Janeiro, que não conseguia de jeito algum Personal IT. A Jussara, segunda conta Personal IT. Genilson Santos também foi aprovado no Personal IT. Então, tá aí para vocês. Vocês viram os nomes que eu dei para vocês? Fora os outros que foram aqui do canal, né? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal. Cartões de crédito, alta renda, com essa novidade do Itaú aqui no nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Rubem Santos, um grande abraço. Marcos Ferreira, um grande abraço. Rebeca Vieira, um grande abraço. Luiz Andrade, um grande abraço. Davi Guernes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.